Eu tenho visto nas redes sociais umas ideias não sábias contra aquelas rádios que estão fazendo propaganda de empresas que são contra a profissão de taxista no Brasil. Eu vi uma ideia muito bacana da ordem dos taxistas que é o seguinte, você quando perceber que vai ter o comercial ou as propagandas, você zera o volume ou muda a estação, beleza? Assim você não colabora para que o consumidor ou seu cliente dentro do seu escritório, dentro do seu táxi, possa ouvir algum tipo de comercial ou propaganda que vá contra a profissão de taxista, beleza? Isso é uma ideia que eu vi e estou compartilhando com você, que ela é muito legal, muito bacana e é da ordem dos taxistas do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.